Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou Bruna Valeriana do canal Dia a Dia de Casados e hoje estou iniciando a tag Recebendo em Casa. Eu hoje vou montar uma mesa posta para receber os meus familiares. Eu separei aqui alguns itens que eu vou estar utilizando nessa mesa posta e aproveitei essa ocasião e comprei essas taças amarelas, comprei na Casa e Bídeo e custou R$10,00 cada uma. E comprei também esse aparelho de jantar no Carrefour, no Shopping. E ele vem com 4 pratos rasos, 4 pratos fundos, 4 pratos de sobremesa e 4 frutas de gelinhas. Então eu optei por esses, eu já vi até aparecendo, mas eu optei por esses que não tem aquele joguinho de café, assim que se chama, é a xícara e o pires, porque eu já tenho um monte de xícara e pires aqui que não tem serventia. Vou mostrar aí para vocês cada item que eu vou estar utilizando aqui na decoração e eu espero que vocês gostem desse vídeo, que seja útil para você estar montando aí a sua mesa posta de Páscoa. Não esqueçam de deixar aquele joinha e se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Eu tenho essa mini lousa que eu uso em muitas decorações aqui de mesa posta e em algumas festas também que eu faço. Então eu vou começar aqui escrevendo Feliz Páscoa. Eu comprei um metro e meio desse tecido e dele eu aproveitei para fazer caminho de mesa, jogo americano e esse esporto a guardanapo a orelha de coelho. Então eu fiz tudo na mesma estampa. Não, eu estou mesclando aqui o guardanapo. Tô utilizando um rosa e um amarelo E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa Esse coelhinho aqui também eu fiz Com alguns materiais que eu tenho aqui Então assim, foi o mesmo no improviso Só pra poder ter alguma referência de coelhinho aqui na mesa Além das olhinhas Minha mesa posta de páscoa ficou assim Nessas cores rosa e amarelo Utilizei talheres vermelhos como eu falei pra vocês Eu ainda não tenho muitas opções de talheres As taças amarelas que eu comprei na casa e vídeo Esses dois arranjos Com flores coloridas no tom da decoração Usei umas margaridas roxas Umas rosas lilás Outras rosas rock pink Esse arranjo baixo Esses arranjos aqui eu tenho bastante flores artificiais Porque eu também faço, monto algumas decorações de festa Quem ainda não conhece a minha página É Brunet Cateria Utilizei esse aparelho de jantar Esse aparelho de jantar que eu comprei na casa e vídeo Um tom neutro que vocês vão ver Utilizei também esses dois Esses guardanapos que eu mesma fiz Então assim, praticamente todos os itens aqui da mesa costa Eu fui lá em Madureira e comprei os tecidos e preparei Então, guardanapo foi eu que fiz Fiz um tecido oxford É, o caminho de mesa eu que fiz Então assim, pra você que tem máquina E sabe costurar pelo menos o ponto reto Que é o que eu sei também Não fica perfeito Mas assim, passa E fica uma decoração bacana O tecido, ele foi bem baratinho Eu comprei um metro e meio Estou em torno aí de, se não me engano, 14 reais E já deu uma outra cara Numa coisa que seria bem mais simples Se eu não tivesse todos esses detalhes Então eu espero que vocês gostem Que sirva pra esperar o almoço de Páscoa de vocês também E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha Que ainda não me segue Me segue lá no Instagram Dia a dia de casados E se não for inscrito Aproveita pra se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber as notificações Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau